E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma jogatina com os apoiadores. Juntei aquela rapaziada que ajudou o Aftermath todo mês via PicPay e jogamos uma partida bacanuda de Carcassone. Mas antes de ir para o vídeo, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte e já compartilha para ajudar o canal na divulgação. E se você quiser participar da próxima jogatina dos apoiadores, é só se tornar um. Na descrição do vídeo tem um link para o PicPay, onde você clica, escolhe um dos planos e vem dividir mesa comigo. Lembrando que a preferência é para quem é do nível brother. Mas sempre cabe um espaço e a gente vai jogando com o pessoal dos outros níveis também. Além de dividir mesa comigo, tem sorteio de jogo todo mês. Esse mês, por exemplo, quem é apoiador do nível compad e do nível brother, está participando de um sorteio de um Five Tribes e de um voucher para comprar uma camisa Naturnos, que é a nossa patrocinadora também. E se você pegar o forte abraço, você também participa dos outros dois sorteios, que são para todos os níveis de apoiadores. Que vai ser um pequeno príncipe e um kit da Paper Games com Hanabi e um Quem Foi, com um kitzinho de expansão, com as cartinhas promos. Então clica no link aí embaixo, vê uma maneira de ajudar o Aftermath financeiramente. E também não esquece de visitar os nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja bacanuda aqui no Rio de Janeiro e que é online também. Ela é entregue em todo o Brasil. Clica aí no link da descrição, vê qual é o seu jogo preferido e compre. E também temos que agradecer a Turnos, que faz camisas maneiríssimas para vestir o Aftermath, caneca, porta-dados de couro sensacionais e uma bolsa irada. Link na descrição, vai lá não a moral. Chega de bate-papo e vamos para o gameplay. Confirma o início do jogo todo mundo aí. Ricardo, só falta tu confirmar. Tá todo mundo aí ciente de como funciona, né? Carcaçone, dominózinho, só encaixar as coisas aí. Eita. Começou agressivo. Só preciso lembrar o sistema de... Mais ou menos pontuação. Mais ou menos. É, esse sistema é bacana. Quando você bota ali, o castelo é teu. Aí você vai pontuar dois pontos. Para cada taio de castelo que você domina. Para quem for botar depois, você não pode colocar seu Meeple se aumentar o castelo do outro. Mas se juntar naturalmente, aí você acaba pontuando também. É a tua vez, Patrick. Aí define agora se você vai colocar um seguidor ou não. Isso. Show. Eita. Porra, vocês, hein? Bora, Ricardão. Vamos fazer um castelo gigante aí. Pô, como é que vira a peça? Não tô conseguindo. Tem o símbolozinho de Rotate em cima do taio quando você coloca. Quando você coloca a peça, você clica em cima que ela gira. Você coloca no lugar errado, então, né? É, tu pode chegar e clicar em outro lugar que ela vai pra lá. Ah, tá. Parquei. Eu joguei errado, mas beleza. Normal, normal. Eita. Caraca, o que eu vou fazer agora? Vou botar aqui. Assim. Vou colocar... Um cara na estrada. Vai! Eita, maluco. Mas aqui pode. Mas aqui não vai adiantar muito, não. O monastério, ele pontua isolado, né? É, ele pontua pra cada taio em volta dele. Ah, tá. Aqui. Aqui. Aqui, vou colocar um peão aqui. Vou colocar a estrada. Aqui. Vai. Eita, festa do monastério, hein? Caraca, esses malditos são largos. Opa. Ô, Patrick, tu botou dentro do castelo ou no campo? Eu acho que eu coloquei no campo. Acho que eu fiz merda. É, isso que eu tô vendo aqui. Tá deitado lá. É. Tá deitado no campo. É, tu pode ampliar o castelo ali do lado do teu vermelho. Que o escudo te dá ponto extra, né? Quando você tem meeple nele. Eita, galera do castelo. Boa, Ricardo. Boa, Ricardo. Eita, não tem como desfazer, não. Vê se lá em cima não tem como voltar a jogada. Se não tiver como, tu já fez, não. É, eu te dei um. Ah, me deu um ponto. Sim. 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 É, essa minha peça não tá me ajudando muito no que eu preciso, né? Pra variar. Porra, aqui que não tem peça mais chegando, não, cara. Paciência. Vamos lá, galera. Vamos fazer um castelinho lá em cima, hein? Colaborar aí. O pessoal levou a sério, ajuda. Bora. Fiz aqui uma beleza. Show, beleza. Vou ver aqui, ó. Agora aqui o gabarito. Essa peça que eu tô pra colocar aí, rapaziada do vermelho e do azul, eu ia ficar feliz. É. Colocar naquela meiuquinha ali. Pô, naquela meiuquinha ali, ia se afeta. Aqui, olha ali em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou deixar. Vamos lá. Boa sorte. Vai. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Caraca, eu ando na estrada gigante Acho que eu estou jogando outro jogo Porque 12 pontos, 41 30, 41 Tu está jogando outro jogo desde ontem Desde domingo Desde aquele Age of War Porra, nem fala Ok Vamos lá É a última jogada. Cara, que mamatinha. Agora ele vai começar a fazer a pontuação. Ó, agora dá pra chegar. Porra, passando no final. Se bem que o Danilo ainda tem ali mais um. Show, Danilo em primeiro. Muito bom. Foi bem. Foi, foi bem. No final deu uma subida ali bacana. Mas o Danilo mudou muito bem. Show.